A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei do combustível do futuro que estabelece a mistura de até 25% de biodiesel ao diesel fóssil. Agora a proposta vai ser votada no Senado Federal. O projeto foi enviado pelo governo federal em setembro do ano passado com medidas de incentivo ao setor de biocombustíveis. Na Câmara, o texto recebeu uma nova redação pelo relator, o deputado Arnaldo Jardim. O relator introduziu a possibilidade de mistura de 25% ao texto, enquanto o governo estabelecia uma meta de 20% até 2030. Jardim também colocou no projeto um cronograma obrigatório de adição de biodiesel ao diesel, com a possibilidade de redução de apenas dois pontos percentuais pelo governo. Em negociação com o Executivo, Jardim retirou a obrigatoriedade, mantendo o cronograma como meta. Dessa forma, o governo vai decidir quando e quanto diminuir ao percentual da mistura. Contudo, o projeto de lei estabelece um patamar mínimo, que será de 13%, ou seja, o governo não pode reduzir a adição de biodiesel abaixo desse percentual. O texto aprovado estabelece a realização de testes de viabilidade técnica a cada aumento percentual na mistura de biodiesel ao diesel. Esse trecho foi introduzido apenas depois de uma negociação com o setor de transportes, que reclama de problemas causados pelo biodiesel no motor dos veículos. O texto aprovado estabelece a realização de biodiesel no motor dos veículos. O texto aprovado estabelece o inc Governo de pele. Força porém. Obrigado.